É o Chiquito Braga, ele, eu lembro dele tocar naquela valsa do Diorides, né, do Vinícius. Eu ia fazer muito esse tipo de pestana, assim, porque você fazendo pestana com os dedos do meio, você libera o dedinho pra você ir trabalhando, né, e ampliava os acordes, né, pra perecer, porque o violão é muito limitado, né, os acordes saiam muito fechados, os acordes do violão, mas quando você tem possibilidade de usar corda solta, usar beijos, ou colocar, fazer essas pestanas malucas do Chiquito Braga, né, eu acho que isso dá uma amplitude maior, dá uma sonoridade super interessante. Então, eu vou fazer uma lua de uma estrada, né, eu vou fazer uma lua de uma estrada. Não, 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 não. Lá eles, lá fora, eles dão aquele respeito realmente maior pro músico. Eu saio do avião aqui, quando atravesso, tô atravessando o oceano, eu já me sinto outra pessoa. Eu já fico mais empinado, já sinto, opa, tô soltando em outra. Agora aqui no Brasil não, eu sou moleque aqui da rua, tô jogando bola com os meninos, jogando sinuca, fazendo jam session. Eu sou moleque aqui da rua. Uma das coisas mais bonitas melodicamente que eu fiz, que é assim, ó. Eu sou moleque aqui da rua. Eu sou moleque aqui da rua. Eu sou moleque aqui da rua. Super legal, né?